Em cada gesto perdido Que eu não sei apagar Pintas o sol da cor da terra E a lua da cor do mar Em cada grito da alma Eu sou igual a ti De cada vez que um olhar te alucina Te prende, tu és igual a mim Vais pinturas de sonhos Pintas o sol na minha mão E és mistura de vento e lana Entre os luares perdidos no chão Na 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 na... Nananana 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 Em cada noite saio do amor Tu és igual a mim De cada vez que procuro preciso Um abrigo, sou igual a ti Faço pinturas de guerra Que eu não sei apagar E pinto a lua da cor da terra E o sol da cor do mar Em cada grito afunda Eu sou igual a ti De cada vez que a tremora desata O desejo que tu és igual a mim Faço pinturas de sonhos E pinto a lua na tua mão Misturo o vento e a lama Piso os luares perdidos no chão Na 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 NANANANANA NANANANANA